Pessoal, há 35 anos atrás aqui em Cuverlândia, nós estamos aproximadamente a 20 quilômetros, 20 e poucos quilômetros da sede do município, que é Vila Nova dos Martírios, nascia Ranieri Pinto. Isso, a gente se entrega nessa coisa de vídeo, mas ela é uma pessoa pública, é vereadora e diga-se de passagem a vereadora mais votada das últimas eleições, é ex-primeira-dama do município. A vereadora hoje é uma data muito especial, como eu disse na introdução, há 35 anos atrás nascia Ranieri Pinto e hoje você está aqui, nesse lugar onde o prefeito Jorge Vieira e você com o mandato de vereadora, entregando uma creche e uma escola a essa comunidade, isso é um presente divino, né? Sim, Adilson, primeiramente um bom dia e agradecer a Deus, como você falou, é um dia muito especial, é um dia de muita alegria de estarmos aqui, como você falou, onde eu nasci, me criei, então a gente tem um carinho muito especial por esse povoado de Cuverlândia. E como eu falei agora há pouco na inauguração ali da Escolinha Criança Feliz, é, parabenizar mais uma vez o nosso prefeito Jorge Vieira e a toda a sua equipe, né, pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente do nosso município. Então, assim, a gente tem acompanhado e observado o trabalho excelente, maravilhoso que o prefeito tem feito, tem desenvolvido, né, em apenas um ano e seis meses, né, um ano e meio, o prefeito tem entregado obras, o prefeito tem entregado benefícios para a nossa população e quem ganha realmente, de fato, é o povo, né? Então, hoje, Cuverlândia está de parabéns, a comunidade de Cuverlândia, as crianças desse povoado tão querido pela vereadora Ranieri, está de parabéns, acabamos de entregar ali a Escolinha, como eu falei, a Escolinha Criança Feliz, estava lá juntamente o nosso prefeito, secretário de educação, também na oportunidade de parabenizar o trabalho da secretária de educação, Giovana Vianna, toda a sua equipe, pelo desempenho, né, pela, 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 a ótima administração que ela tem feito à frente do município, E é isso, é agradecer, é parabenizar, porque está tudo muito bonito Quer dizer, para você que é filha aqui de Cuverlândia, né, é uma vila novense, filha de Cuverlândia, você serve de inspiração para que outras crianças possam sonhar, não só chegar na política, como qualquer outra coisa da profissão, mas o importante é que serve de inspiração para sonhar, né, vereadora? Sim, eu sempre falo que tudo é possível, aquele que crê, né, então a gente pode sonhar alto Nunca pensei em estar na posição de que eu estou hoje, né, como vereadora e exercendo o mandato, então isso é uma honra, e eu sempre tenho falado que agradeço a Deus, em primeiro lugar, porque ele me colocou nessa posição, e em segundo, agradeço a toda a população de Vila Nova, e assim também de uma forma especial, a toda a população aqui de Cuverlândia Obrigada 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 Obrigada